E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhor, e hoje estamos aí com mais um game no canal. É... então pessoal, é... eu tive aí um probleminha com o meu PC, que... ele queimou o processador do PC, cara. Mas, beleza, fiquei aí uns dias sem gravar vídeos, e hoje eu tô de volta aí com um PC novo. Eu peguei aí um PC com processador i5, com 4GB aí de DR3, e eu tô com uma placa da NVIDIA de 1GB. Não é lá grande coisa no meu PC, mas eu melhorei aí um pouquinho, pra gente poder jogar uns jogos aí um pouco melhor. Beleza? Aqui já deu pra dar uma melhorada no gráfico do Crysis aqui. É... eu não sei se eu falei Crysis aí no começo, mas na verdade o nome do game é Crysis. Esse aqui é o primeiro jogo, ó o cara parado. Nossa, que burro, mano. Eu vou pegar essa arma dele aqui. Beleza, esse aqui é o primeiro Crysis, que eu acho muito legal. Eu gosto mais desse, pessoal. De que o Crysis 2, por exemplo. O 2 eu não gostei muito. Esse aqui eu acho mais legal, por ter aí as missões de veículo, espaçonaves. Nossa, pra sair no tiro aqui. E eu tô... eu tô aqui no... No modo Stunt Action. Que seria tipo um Call of Duty aqui. Eu entrei mais aí pra deixar um recado pra vocês. Que eu tô de volta aí no canal. Eu peço desculpa pra vocês aí sobre o que aconteceu. É... Vamos ver se não... Ai! Toma, toma, toma! Isso! Aí, matamos um. Nossa, a arma é muito boa. É, eu peço desculpa aí, mas estamos de volta e vamos lá com o Gameplay de Crysis. Tá, já matamos um. Vamos correr. Vamos devagar. Ali, um ali, ó. Nossa, o cara correu ali pra trás. Vamos correr atrás dele. Cadê? Ele pulou? Aqui. Cadê o cara, mano? Ah, morri. Perdi uma puta arma, velho. Tranquilo, vamos lá. Nossa, agora eu tô com essa pistolinha aqui. E a gente começa com uma pistolinha nesse server aqui, ó. O cara tá ali, ele vai querer pegar minha arma. Eu não vou deixar. Aí, eu vou pegar a arma ali. Ai, que congelado, pessoal. Nossa, a arma do cara tá ali. Essas armas do game aí, é as armas alienígenas que tem no game. Elas... Tem de congelar. Tem aquela metralhadora foda pra caramba lá que eu tava usando. É... É muito louco, galera. E eu gosto muito desse jogo aqui. Ah, ficou congelado de novo. É impossível, pessoal. É impossível com essa arma. Tá, o cara lá, ataca essa arma. Eu vou ter que pegar ele de longe. Eu preciso de uma arma de distância. Tá, vamos ver o que a gente acha. Vamos usar a força da Nanosuite. Vamos pular aqui em cima, ó. Eu uso a força e dá um super pulo. Pra pegar alguma arma interessante aqui. Tem uma aqui, ó. Aí, eu peguei... As granadas aqui. E tava comendo tiro aqui, eu não sei aonde. Ficar meio esperto. Eu vou subir ele em cima pra ver. Aí, pula. Ó o cara ali, ó. O cara tá ali, ó. Vou usar aqui o modo rifle. Pra ver se eu consigo pegar o cara. Aí, vamos correr e deitar aqui, ó. O cara pulou aqui em cima. Pulou aqui que eu vi. Aí, ele aqui, ó. Toma! Ai! Mudeu. Eu mudei. Eu acho a opção pra granadeira, galera. Nossa, que burro que eu fui. Se eu tivesse colocado ali na criadora, eu tinha matado. É beleza. Aí, eu sou ruim mesmo, mas... É isso aí, é a vida. Nossa, é foda começar com essa pistola aqui, mano. Cadê? Vamos correr pra cá. Pra ver se você não acha alguma arma interessante. Eu quero saber como eu faço pra pegar aquelas armas lá, alienígena. Que tem aquela metralhadora foda lá. Aquele... Aquela arma de congelar. Se vocês sabem aí, galera. É... Fala... Deixa nos comentários aí. Dá uma ajuda aí. Como que faz pra eu pegar aquela arma alienígena. Beleza? Vamos... Aí, pegamos uma 12. Só que a 12 é o seguinte. Eu tenho que descer lá embaixo e meter chumbo, galera. Eu acho que eu vou tentar subir lá em cima. Olha isso, velho. Ele tá explodindo aí. Que lá em cima geralmente tem armas de alcance maior. Nossa, eu vim aqui aquela hora. Vamos lá. Vou subir aqui. Aí, matamos. Na 12, pessoal. Vou carregar. É, 12 de perto não tem erro, galera. Deu o tiro no peito do cara. Tá morto. Aí, eu acho que aqui tem arma interessante. Nossa, olha isso, velho. Uma bazuca. Aí, isso. Agora já dá pra brincar um pouquinho mais. Olha o cara ali, ó. Isso, morre, otário. Olha o cara ali. Toma! Acabou a bazuca, galera. Acabou, fodeu. Agora eu tenho que sair daqui. Não tem mais aqui, ó. Vamos lá brincar com o cara lá agora. Cadê esse mané? Cadê ele, mano? Ele fugiu. Aí, um cara ali. Não morreu, mano. Ah, o cara me pegou por trás, velho. No bom sentido, claro. Olha, o cara não viu o outro, mano. Nossa, veio por trás, velho. Olha o cara aqui. Ah, tô morto. Corre, 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 corre. Não dá pra pegar, não, com essa pistolinha aqui, velho. Tem que achar uma arma melhor. Maximum armor. Tá tenso aqui. Vamos achar uma arma. Aqui, tem uma arma aqui. Arma 12, isso. Se eu tivesse com a 12 naquela hora, eu teria matado o cara. É, tem um cara ali em cima. Eu vou ficar meio ligeiro com ele. Eu vou correr aqui, ó. E pular. Eu acho que eu vou tentar pegar ele pelas costas, pessoal. Aqui, ó. Eu posso pular aqui em cima. Daí eu subo aqui. Isso. Pulo aqui. Agora eu uso a defesa. E vamos na cautelinha aqui, ó. Maximum strength. Nossa, tô sem energia. Vamos recuperar as forças aqui. Tá perigoso esse lugar que eu tô aqui, mano. O cara passa ali, ó. Me fuzila já. Subi aqui, ó. Aí o cara ali... Ai, não deu, galera. Tá muito longe aqui também, né? A 12, ela só é boa de perto. É, pelo menos eu não tô em último. Vamos ver se eu acho aqui uma metralhadora em algum lugar aqui. Tem uma aqui, ó. Isso. Essa aqui é um pouquinho melhor. Pra pegar de distância. Eu acho que eu vou subir ali. O que que é isso aqui? Ah, munição. Não? Nossa. Isso é bom. É uma... É tipo uma... É uma dinamite. Uma C4, não sei. Vamos subir aqui, ó. Quem gostou do game aí, galera? Deixa um comentário aí. Falando o que vocês acharam do game. Eu gosto muito desse Crysis. Pra mim, eu acho que é o melhor até hoje. Eu não sei o 3. O 3 parece que vai pegar alguns elementos aí. Desse novo... Desse... Desse Crysis aqui. O mais antigo aqui. Que é o primeiro, né? E vai ter mundo aberto. E vai ser bem no estilo desse aqui. Só que misturando com o ambiente do 2. Eu acho que vai ser bem interessante. Nossa. O cara apareceu na minha costa e me matou humilhantemente, pessoal. Agora eu fui humilhado. Eu tava com uma arma boa. Nossa. Que desperdício. Beleza. Vou pegar essa 12 aqui e vamos correr. Cadê? Cadê você? Não tem ninguém aqui. Vou ficar meio esperto com esses caras em cima das casas. Pessoal, eu tô com o gráfico aqui do game no height. Algumas... Alguns dá pra deixar no... No ultra. Olha, tem alguém ali em cima. Eu vou subir ali e vou pegar ele. Vai. E que sobe? Não sei subir. Aí, é o F. Aí. Ai, que legal. Aparece o braço do cara, tudo. A nano switch desse aqui é muito foda. Eu vou pegar aquele cara ali em cima. Cadê ele? Vocês já não mataram ele, né? Vou trocar 12. É, já mataram ele. Aqui, ele tá com essa arma aqui, ó. Nossa, galera. Que que é isso? Vamos ver como que é camperar. Nossa, velho. O cara me enxergou... É, apesar de que dá pra... Dá pra ver. Onde o cara tá? Lá em cima, velho. Em cima da casa. Apesar de que dá pra ver. É, distorce um pouco a visão. Mas beleza. É isso aí. Opa. Da onde? Da onde? Em duas pistolas. O cara morreu aqui, ó. Tem que prestar atenção. Da onde veio essa bala aí? Uma 12 aqui. Vamos correr ali, ó. Quero pegar um cara de frente. Que daí eu taco um tiro no peito. Ali, ali, ali. Ai. Nossa, mano. Não. Eu dei dois tiros no peito dele. Eu acho que eu errei, né? Nossa, eu sou muito ruim. Mas é isso. Vamos lá. Ah, é... Faz parte, né? Ó uma arma aqui, ó. Essa arma é boa. É a que ele me matou. Nossa. O que foi isso, mano? Tem alguém muito violento aí, hein? Ó, dá pra subir aqui, ó. Tem algum maluco ali em cima. Mano, é certeza. Certeza, certeza. Vamos seguir correndo lá. Energia crítica. Ó um cara ali, ó. Vai, taca a cara aí, mané. Vai. O cara tá com o meu fadelo comigo. Vou vir aqui, ó. E vou tentar matar ele daqui de cima. Isso, ó lá. Ele apareceu ali. É. Ele tava com aquela arma lá. Que eu peguei e morri quando eu tava invisível. Pessoal. É... Eu vou ficando por aqui no vídeo aí. Se vocês gostaram do vídeo. Gostaram do game. Deixa um comentário. Deixa um joinha aí. E favoritem o vídeo. Se vocês quiserem ver mais gameplays aqui no canal. Se inscreve no canal aí. Que eu vou tá sempre aqui postando mais gameplays aí pra vocês. Beleza? Um grande abraço. Fiquem em paz. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.